Minha amiga, meu amor, tudo bem? Vamos hoje também, né? Tivemos vídeo ontem, tivemos vídeo hoje também Sobre skin care Mas hoje nós vamos falar sobre produtos Os meus produtos para olheira Tá? Quem aí tem olheira? Aquela olheira escura, aquela olheira que subiu e não sei o que fazer Amiga, bosta de este vídeo Lá que do amor vem lindo, maravilhoso, cheiroso da minha vida Se inscreve no canal também se você gosta de produtos de skin care Produtos faciais E você tá sempre aqui no YouTube Atrás de soluções, né? Para a pele Então você tá no lugar certo, minha amiga Se inscreve, fica por aqui, tá bom? Eu trouxe aqui então alguns, não, eu trouxe todos Os meus produtos para olheira Eu posso dizer de primeira mão que todos estão aprovados, tá? Todos que estão aqui Eu gosto, eu uso, eu amo E são vários preços aí também E eu vim falar aqui um pouquinho deles O resultado deles na minha pele, tá? Se foi muito eficiente, se foi mais ou menos Eu vou começar por um que eu falei ontem aqui no canal Que é esse efeito Botox sendo preenchedor da Renovil Eu vou começar por ele porque ontem a gente já falou um pouquinho dele, né? Só vou dar continuidade É um produto, gente Fala também que ele tem ácido hialurônico E ele não é só para a olheira, mas também para os lábios Porque a função desse produto aqui é amenizar linhas Tem pessoas, principalmente aquela pele já madura, né? Mais para os idosos Ou até pessoas meia-idade Que tem aquelas linhas aqui na boca Vocês já viram? Vou deixar uma foto aqui do lado Ó, que tem umas linhas aqui Então esse produto também serve para essas linhas Em volta da boca, tá? Por ter esse preenchedor aí, o ácido hialurônico E também para as linhas finas Eu usei ele por mais... Acho que por mais nós, acho que por exatos um ano Ele durou mais ou menos um ano Uns 11, uns 10, 11 meses Por aí no mínimo uns 10, 11 meses Eu usando ele todos os dias, dia e noite Eu lembro que eu usava só ele Tanto de dia quanto de noite Depois comecei a usar só ele à noite Por conter ácido, né? Comecei a usar ele só à noite E sim, gente Eu vi melhoras Mas porque eu usava certinho, né? E as minhas linhas do olho Elas são... Eu tô com base, né? Com corretivo, vocês não vão conseguir ver Elas são realmente bem fininhas Eu tenho 37 anos E eu já tenho sim linhas Mas elas são bem fininhas Assim, quase nada Mas eu acredito que é por conta Desse monte de coisa que eu passo no meio da cara, né? E eu sempre tô passando produtos Pra área dos olhos Sempre, de dia e à noite Então assim Ele funciona sim, tá? É muito verdadeiro a promessa dele Ele resolve Contando que a gente use certinho, tá bom? Como disse pra vocês Todos os produtos que eu vou falar aqui pra vocês Todos passaram no teste Todos eu amo Todos eu aprovo Mas eu vou falar um pouquinho de cada um E esse daqui Ele é muito maravilhoso Sim Até porque ele é 2 em 1 Você pode usar também nos lábios, né? Ele é da Abelha Rainha, tá? Do catálogo Abelha Rainha Da linha Renovil E serve aí Tanto pros lábios Quanto pra passar aqui Eu trago até um pouquinho pra cá também Quando eu passo ele Eu trago ele até um pouquinho pra cá também Assim, sabe? Ó Faço esse movimento assim Aí depois eu venho com o dedo E vou fazendo a massagem Estou dando batidinha Se for fazendo a massagem Subindo, né? Ele tem essa pontinha aqui De... Eita, tá tudo vazando aqui, gente Mas já acabou Ele tem essa pontinha aqui, ó De inox É bem geladinha, sabe? Deixar aqui bem geladinho Dá uma relaxadinha também já Então eu adoro É um produto que com certeza Eu vou estar comprando mais É que eu sempre tenho que comprar Testar produto pra vocês, tá? Então é difícil eu repetir produto Mas não é porque eu não gosto É porque eu tenho outras coisas pra testar Mas esse daqui com certeza Eu compraria mais dele, tá? Principalmente pele madura Vai amar isso daqui Esse outro que eu vou mostrar pra vocês Que também é da abelha rainha Ele... Eu uso... Eu gosto de usar ele durante o dia, tá? Eu uso ele durante o dia Faz minha rotina dia E eu uso ele Faz parte da minha rotina dia Que é o da Pipinil Gel anti-inchaço Ó, de pepino, tá? Ele não tem essa função De amenizar linhas Ele é anti-inchaço Por isso que eu uso ele durante o dia Porque assim que a gente acorda Fica aquela bolsinha aqui, não fica? Então eu gosto de usar ele Pra amenizar, tá? Também não tira tudo Ele dá uma amenizada Conforme vai passando os minutos, né? Ele vai desinchando mais rápido Ajuda a desinchar mais rápido Essa região aqui E eu adoro isso daqui Pra usar durante o dia Gente, sério É muito bom Muito bom mesmo, tá? Fala aqui, ó Melhora gradativamente O inchaço e olheiras Ao redor dos olhos Por isso que eu gosto de usar ele Durante o dia Pra dar uma amenizada Que fica muito inchada Essa partinha aqui, sabe? Parece que eu levei dois socos No meio do olho Então eu adoro ele É uma linha mais leve, tá? Eu indicaria até também Pra adolescentes Pessoas que estão começando aí Adolescentes que estão começando A cuidar da pele Eu indico esse daqui também Porque ele é muito levezinho Não vai fazer mal nenhum Adoro ele Esse também E por último Da abelha rainha É um creme Para dos olhos Que cara Eu lembro que quando eu comprei ele Já tem uns 3 anos Que eu uso esse produto Eu não dava nada pra ele Tanto que tem vídeo Só dele aqui no canal Tá na playlist Abelha Rainha E quando eu comprei ele, gente Eu jurava que ele não ia fazer Efeito nenhum Que ia ser só mais uma conversa fiada Porque quando eu comprei Eu paguei 8,99 nele Na promoção Que é a linha Creme para olhos Pés de galinha Da linha Time Esse pequenininho aqui Quem aí usa Essa linha Time? Gente Eu descobri que ele realmente Tinha ácido Porque ele tem Ele contém ácido, né? Eu descobri que ele contém ácido Quando uma vez Eu coloquei ele aqui Né? E fiquei Fiquei uns 2 minutos Com ele Sem espalhar Só ele E cara Começou a arder Foi ali a minha prova Que realmente Esse produto Ele continha Contém, né? Ácido Esse daqui Eu gostei de levar ele pra viagem Porque ele é pequenininho Mas ele já tá acabando Ó Também, tá vendo? Já tá quase no fim Mas eu adoro esse produto Eu acho que foi um dos produtos Da abelha rainha Que mais me surpreendeu De verdade Eu lembro que na época Que eu comecei a usar ele Eu tava ainda conhecendo A fundo Os produtos da abelha E ele chamou minha atenção Pela qualidade Ele realmente Ameniza Pés de galinha Eu acho que ele não Ameniza Aquelas pés de galinha Que já tá num grau Já alto, sabe? Num grau assim Bem enrugado Aquela pele bem madura Eu acredito que ele não faz milagre Nesse tipo de linha, não Mas pra você que tem aí 22 anos 25 anos Que também tá começando A cuidar da pele Amiga, compra esse sulequim E já começa a usar Desde já, tá? Porque quando você tiver Seus 30 anos Você vai precisar Da sua pele esticadinha Tá? São produtos, gente Que é gradativo É usando todo dia É persistindo Dia e noite Dá muito certo Esse daqui Como eu já falei No vídeo que eu fiz só dele Eu indico pra quem tem aí Uns 23, 25 anos Porque quando você estiver Nos 30 Vocês vão sentir o efeito dele Total na pele de vocês Eu sou apaixonada Nesse produto Amo E também prefiro usar ele À noite, tá? Porque ele tem ácido E não é fraco, não É um ácido forte Tá bom? Tanto que eu coloco Quando eu coloquei Deixei ele queimou Deu uma queimadinha mesmo Ficou até vermelho E eu já vim Já espalhei E aí quando a gente espalha Já não arde mais Então cuidado, tá? Na hora de usar Vocês podem até usar Durante o dia Mas depois Passam um fator solar por cima Tá bom? Amo esse daqui de paixão Esse que eu vou mostrar pra vocês Ele não é exatamente Um cero praia dos olhos Específico praia dos olhos Como esses outros Que eu tô trazendo pra vocês Esse daqui é o Biang O Buster Anti-Age Ó Da Biang É... Eu gosto de colocar ele Às vezes aqui Porque ele tem efeito lifting Ele tem um efeito lifting Então quando eu vou fazer Uma maquiagem mais pesada Pra um casamento Ou algum evento É muito chique Tem que ir muito bem maquiado Você sabe que eu toco violino, né? Eu sou violinista Faço eventos também Então tem eventos Que eu tenho que ir muito bem arrumada Muito bem maquiada E aí eu gosto de passar ele Porque ele dá efeito lifting Na hora A gente passa Ele já dá uma repuxadinha Então eu também gosto de usar ele Na área dos olhos Pra... É... Puxar essa parte Deixar mais lisinha E aí o corretivo e a base Ficar mais bonito na pele, né? Aliás, eu uso ele no rosto todo Mas eu concentro bem aqui também Pra ele ficar bem retinho Bem uniforme Porque esse produto faz isso Ele deixa a pele muito uniforme E é feito lifting Estantaneamente Esse produto Como eu já falei pra vocês ontem Também no vídeo de ontem É um produto muito rico Que você vai pagar caro nele Vai pagar um pouquinho Mas você também vê resultado na hora É coisa de... Na hora Passou, deu mais ou menos um minuto Você já viu sua pele repuxada É muito incrível isso daqui Eu particularmente Não consigo ficar mais sem Por conta que também Às vezes minhas amigas Pedem pra maquiar elas Pra algum evento E aí eu gosto de passar ele Porque ele também é bom Como private Ele é bom como muitas coisas Mas eu sempre tenho ele por isso, né? Também pra mim Pra eu estar usando Quando eu for fazer eventos Eu quero ter essa parte aqui Bem lisinha E pra maquiar as minhas amigas Mas ele é maravilhoso também Pra amenizar linhas, tá? Pra dar um efeito lift Pra repuxar Ele é muito bom E também é um serinho, né? Ele também é sero, ó Ele é assim, ó Amarelinho, tá vendo? Ele é dessa forma Mas você dá um pinguinho De cada lado Ele já resolve É muito bom isso aqui, gente Agora vamos falar de Avon Eu trouxe um aqui Que é o da linha... É o da Renew Renew Clinical O Lift Firmeza Que também estava aqui ontem Aqui no canal E é um produto, gente Que eu amo demais E é bem fácil o acesso, né? Porque a Avon Todo mundo conhece Todo mundo tem Enfim Que é esse daqui, ó Ele tem duas fases, ó Vou abrir pra vocês verem Ele tem a fase da pálpebra E a fase na área da olheira mesmo Ó, tá vendo que ele é assim? Essa parte em gel A gente passa na pálpebra E essa parte a gente passa na olheira E eu gosto demais dele Eu confesso que às vezes Eu tenho preguicinha de usar ele Confesso Por conta das fases Eu gosto de coisa prática, sabe? A gente tem que colocar Pra espalhar e acabou Esse eu uso mais Num dia Que eu quero... Eu tirei aquele dia pra mim, sabe? Aquele skincare Tô com tempo Aí eu gosto de usar ele Aí pega um pouquinho desse Coloca aqui na pálpebra Espalha Dá batidinhas, né? E depois pega com outro dedo Pega aqui embaixo Coloca aqui E depois vem também fazendo a massagem Sempre puxando de dentro pra fora, tá gente? Sempre Se houve resultado Eu não notei Mas é porque eu uso muito produto, né gente? Tô sempre usando muito produto Mas eu lembro que assim que eu comprei Eu fiquei muito viciada nele Usava ele todos os dias E eu percebi que essa parte minha Ficou muito bem hidratada, sabe? Porque às vezes Essa minha parte aqui, gente Não sei vocês Acontece com vocês Fica um pouco resetado No inverno, principalmente Vocês também ficam assim? Um pouco resetado essa parte? E eu percebi que ele hidratou muito bem Essa parte aqui, sabe? Quando eu tava usando ele direto Ficava bem uniforme Bem lisinho, sabe? Então eu gostei muito dele Agora se ele deu firmeza E o lift, né? Que fala aqui, ó Lift firmeza dos tratamentos cosméticos Para o contorno dos olhos Com polipeptide X Não sei se é assim que fala, tá? Mas ele promete lift e firmeza Então eu não consegui perceber tanto Porque eu já uso muitos outros produtos, né? Mas que ele deu uma hidratada boa Deixou mais lisinho Isso eu também senti Quando eu usei ele diretão Aí foram uns dois meses sem parar Tá bom que tem isso também A gente usar um dia só A gente não vai ver resultado nenhum, gente Não vamos ver Temos que usar no mínimo Um mês direto Dia e noite Se vocês querem ver O resultado mesmo fiel Entendeu? Agora se eu usar ele hoje Amanhã já usa outro Depois de amanhã já usa outro Aí não vamos ver resultado Vai tá uma confusão aí, né? De produtos, né? Mas sim Eu gostei muito dele Quando eu fiquei testando só ele Por um bom tempo Aí por mais de um mês Gostei Ele tratou muito bem Esse gelzinho aqui é muito viciante É muito gostoso Quando passa aqui na parte da pálpebra Porque ele dá um geladinho Dá uma refrescância, sabe? A gente sente que tá cuidado A gente sempre sente Que a pele recebe bem Ele absorve muito bem na pele Não fica grudando Não fica pegando Eu tava morrendo de medo De passar esse gel aqui, ó Depois fica pegando, sabe? Eu tenho agonia disso, né? Vocês sabem Mas não A pele absorve rápido É tudo muito maravilhoso Esse lifting firmeza Se vocês querem um creme Tanto pra pálpebra Quanto pra parte da olheira É esse daqui Eu só conheço esse, tá, gente? Que tem aí um dois em um Pálpebra Tem gente que tem essa pálpebra Muito molinha, né? Tem gente que tem pálpebra Bem gordinha e caída Então pode ser que isso aqui Resolva pra você, tá? Esse lifting firmeza Pode ser que resolve pra você Eu não tenho muito, ó Mas eu também Eu uso muita coisa, né? No meu rosto Então talvez por isso Que eu não tenha Mas é importante, tá? Pra quem tiver aí Essa partezinha bem caidinha Bem molenguinha Começa a usar esses produtos Esse daqui Ele tem ácido também Então eu indico muito pra vocês E por último também da Avon Esse eu tô apaixonada E triste Porque ele não tem mais no catálogo Pelo menos De vez em quando ele aparece no site Por isso que quando aparecer de novo Já eu quero comprar de novo Que é esse clareador E textura uniforme Creme tratamento cosmético Para olheiras Com precisão Da Renew Clinical também Ó, esse verdinho aqui Tá vendo? Esse na época Foi a Cintia que me enviou E gente do céu Que produto é esse? Eu tinha Eu tinha essa parte aqui dos olhos Ele não era tão escuro Mas era escuro E de fato Isso daqui clareia Gente Ele clareia real A parte da olheira Clareia muito Ele tem esse biquinho aqui Tá vendo? Tá com produto aqui, ó E aí a gente passa assim, ó O produto, sabe? Eu vou deixar aqui Que eu vou fazer a rotina Já, já Eu vou usar ele Ele clareou Sim, a minha olheira E também deixou Essa pele aqui Essa parte aqui Bem esticadinha Bem hidratada É ele que eu tô usando À noite Eu uso esse daqui de dia Ó, atualmente, né? Esse de dia E ele à noite É os dois que eu tô usando Já tem mais de três meses E eu amo esse daqui Esse aqui também Mas esse aqui tem Um efeito mais power, né? Por isso que eu coloco à noite Amo de paixão Tô louca pra aparecer Sem querer no site Pra já comprar outro Já de estoque Porque ele real Clareia a parte da olheira, tá? Então se a revendedora de vocês Tiver a pronta entrega Pede com elas, gente Pede pra elas Comprem Principalmente você que tem Uma olheira muito escura Você vai ver como vai melhorar Eu também achava Que isso daqui era conversa fiada Mas não é não A gente resolve mesmo Usem certinho Que vocês vão ver Que resultado maravilhoso Esse produto traz E pronto, minha amiga Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram desse vídeo Meu amor Não esquece de deixar o like Do amor, tá? Comenta aqui embaixo Que começa a olheira Se vocês sofrem com isso Uma dica muito boa também Que falam que dá super certo É a gente colocar Chá de camomila É camomila? Que fala que dá uma clareada? É um chá Que a gente coloca aqui Os saquinhos E ele ajuda E acalmar Bem clareia A região da olheira Tá? Tem várias dicas aí legais É que esses produtos Assim, tem ácido, né? Eles já contêm ácido É uma fórmula própria pra isso Então, assim É uma coisa ajuda a outra, né? Passa esse hoje Depois vocês colocam lá O chazinho Tudo melhorar a olheira Não esquece de dar o Instagram Eu vou postar uma fotinha deles lá Tá bom, minha amiga? Um beijo no coração lindo Maravilhoso Obrigada por assistir o vídeo A gente se encontra amanhã No próximo vídeo Te espero, tá bom? Beijão Até lá